Vamos então começando a fazer o estudo do tópico 7 do capítulo 8 do livro Não Temos o Mal, que vai nos falar sobre a possibilidade de começarmos o caminho de abandonarmos o nosso eu idealizado, a nossa imagem idealizada, a nossa auto-imagem idealizada. Vamos ver como que isso acontece. Para começar, nós precisamos nos remeter a alguns conceitos que nós vimos no passado que fala sobre o eu real, sobre o eu verdadeiro, aquele eu que tem uma postura completamente diferente da imagem idealizada. A postura é eu me esforço continuamente para ser alguém cada vez melhor do que eu já sei que venho conseguindo ser. Então ele tem essa parte que fala continuamente, de um esforço contínuo para ser melhor. E a segunda parte que essa fala tem é que só assim eu me sinto seguro e confiante para ser merecedor de tudo que eu reconheço já ser meu direito nato. E, portanto, essa postura é uma postura muito importante e desejável no nosso trabalho pessoal. É por isso que nós agora precisamos começar o processo de aproximação para esse eu verdadeiro, para esse eu que fala melhor comigo e que me leva para um lugar mais seguro e um lugar de desenvolvimento. E nós vimos que, por antagonia, a parte da imagem idealizada, ela tinha linguagens bem diferentes. É como que se a auto-imagem idealizada fizesse também um esforço muito grande, mas só que um esforço para ser quem ela já sabe que não é e para arduamente tentar fazendo isso acontecer e continuar obtendo isso do mundo, porque ela sabe que não merece. E, portanto, em cima dessa história nós começamos a tratar um processo de evolução e já vimos muita coisa desse processo, porque esse processo nos leva a um lugar melhor. E, portanto, é esse lugar melhor que nós agora queremos nos aproximar. Antes disso, porém, a gente precisa perceber de que essa imagem idealizada também tem um apego. Ela diz, eu não quero abrir mão disso. E nós vimos que esse disso era algo extremamente desagradável. Mas a sensação é que se eu abrir mão disso, que tem pouco valor, o meu mundo cai por terra. E, portanto, esse caminho de libertação fica preso a essa história. E, então, nós precisamos perceber um pouco mais como que funciona a nossa auto-imagem idealizada do ponto de vista do esforço que eu faço para poder continuar nela. Porque parece que ela é muito melhor do que o eu real, o eu verdadeiro, mas, na verdade, existe um esforço enorme que ela nos pede. Então, esse desejo descabido que toma como base a imagem idealizada, ou seja, um desejo por perfeição, um desejo de obter do mundo algo que o mundo não tem para me oferecer, ele é baseado em duas coisas. Ele é baseado em tensão, compulsão e estresse, que são três coisas que acontecem em função desse desejo descabido, e, portanto, em função dessa tensão, dessa compulsão e desse estresse, surgem vergonha, humilhação e exposição. Ou seja, como eu sei que esse desejo é descabido, eu desenvolvo um processo tensionado ou compulsivo, um processo estressante, que me leva apenas a tentar esconder a todo custo a vergonha que eu sinto por não ser o que eu desejo, o risco da humilhação de ser descoberto e a necessidade de não me expor para que ninguém saiba da minha real verdade, que não é tão agradável assim. Portanto, isso tudo me leva para demandas contraditórias, me leva para demandas irracionais. Por quê? Porque essas demandas, elas parecem boas, elas parecem estar de acordo com o meu desejo, mas elas não percebem que esse meu desejo é torto, que esse meu desejo tem irracionalidades. E como eu não percebo isso, eu acabo criando um caminho de volta, de realimentação, onde eu intensifico essa minha vontade de mostrar algo, de ser algo que eu não sou. E, portanto, eu continuo circulando nesse processo e perpetuando a minha autoimagem idealizada no mundo, como a gente já viu de várias maneiras diferentes dessa que eu agora estou mostrando para vocês. Mas o importante disso tudo é perceber que isso só acontece porque eu desenvolvi um apego frenético à minha autoimagem idealizada. Como que se eu dissesse eu não posso abandonar essa autoimagem idealizada porque se eu fizer isso não vai sobrar nada. Eu não serei nada. Por quê? Porque a sensação de vergonha, a sensação de humilhação e a sensação de exposição, de negação dessa exposição tomaram conta de todo o meu ser e esconderam desse meu ser as minhas capacidades reais. Portanto, nós precisamos voltar para os ensinamentos do guia onde ele diz assim só o reconhecimento dos estragos que a sua autoimagem idealizada lhes causou e que continua causando por não conseguir resolver aquilo a que ela se propunha resolver fará com que vocês comecem a dissolver aquilo que funciona como uma imagem base de todas as suas outras imagens. É desnecessário dizer que também precisarão reconhecer quais são e quais foram as suas demandas e padrões específicos especificamente e com detalhes suficientes e ainda precisarão enxergar a falta de racionalidade e o descabimento desses padrões e demandas. Tudo isso nós vimos no tópico anterior. Ele continua Mas nenhuma convicção, teoria ou palavras que vocês ouçam lhes faria abandonar essa sua parte idealizada abandonar este seu eu idealizado. Então, isso pode vir a lhes parecer uma luta de vida ou morte pois ainda acreditam precisar de seu eu idealizado para viverem e serem felizes o que é um absurdo porque nós já acabamos de ver que isso simplesmente traz dificuldade traz tensão, traz dúvida, traz luta e portanto não existe felicidade nisso. E ele continua assim Só o reconhecimento dos estragos que ele lhes causou e que continua lhes causando Por não conseguir resolver aquilo que se propunha resolver fará com que vocês consigam começar a fazer esse trabalho Que trabalho? O trabalho de começar o abandono dessa parte nossa que parece resolver os nossos problemas mas não resolve coisa alguma E ele ainda continua embaixo Mas será quase impossível fazê-los sozinho É como se se dissesse nesse momento Eu preciso atentar para esse processo todo reconhecer esses estragos para que eu possa fazer alguma coisa contra esse processo compulsivo no qual eu estou inserido E portanto, se nós voltarmos a esse processo nós vemos que o ouro da questão está aqui Ou seja, eu preciso entender que demandas são essas como que elas são contraditórias e como que elas criam irracionalidade dentro do nosso processo E isso nós já vimos Nós já vimos na tarefa número 3 do tópico anterior onde foram deixadas três perguntas muito importantes que eu vou repetir aqui Quais são, quais foram os específicos padrões e demandas que a minha autoimagem idealizada vem fazendo uso? Ou seja, esse contato nós precisamos ter e nós já tivemos a oportunidade de investigá-los A segunda pergunta é Detalhe a maneira pela qual esses padrões e demandas ainda vêm sendo utilizados no seu caso específico Ou seja, como que essas demandas e padrões funcionam? Como que essa destrutividade continua acontecendo comigo? Como que eu ainda não as abandonei? Como que eu não consigo sair disso? E a terceira pergunta é Você consegue perceber a irracionalidade nesses padrões? Essas demandas irracionais Elas vêm fazendo verdadeiro sentido a você? Então, ao resolver essa tarefa número 3 nós tivemos mais perto da solução do problema mais perto do lugar onde eu posso agora começar um caminho diferente Por quê? Porque eu percebi que as demandas contraditórias e irracionais aquelas que nós vimos na tarefa número 3 elas começam e elas só são fortes por causa do meu apego frenético Se eu enfraquecer esse meu apego frenético na autoimagem idealizada eu começo a cortar esse processo ao invés de intensificá-lo E portanto eu vou enfraquecendo o meu desejo descabido E portanto a minha autoimagem idealizada começa a ficar um pouco mais desvanecida mais apagada E portanto eu vou entendendo que esse meu direito nato existe e portanto eu vou diminuindo também o meu apego frenético a ela E portanto com essas atenuações eu vou criando um outro caminho que vai desvanecendo esse processo que vai me aproximando mais de algo melhor na minha vida que não a compulsão, a tensão, a vergonha, o estresse, a humilhação, a exposição que todo esse processo me coloca E então o guia coloca mais uma lembrança que nós já vimos também nos tópicos anteriores O eu idealizado é uma fraude mas nós temos investido muita coisa nele Nós acabamos de ver quantos aspectos nossos bons nós investimos em algo que não é bom para nós Nós falhamos em deixar de reconhecer o eu verdadeiro Ou seja, nós rendemos homenagens à nossa autoimagem idealizada por imaginar que ela é a única coisa boa que nós temos mas nós deixamos de reconhecer algo muito importante na nossa vida que é a nossa melhor verdade o nosso centro energético essencialmente favorável e o nosso único estado intrínseco de crescimento contínuo e consistente Portanto, nós precisamos ir nesta direção Nós precisamos olhar para essa direção e começar a fazer um processo diferente Que processo é esse? Um processo onde eu volto ao centro do que eu sou Eu retorno ao centro do que eu sou E nesse retorno eu posso tentar me libertar Eu posso tentar emergir de uma nova forma e, portanto, renascer dentro do que eu já sou Ou seja, um lugar onde eu posso ser melhor do que eu venho sendo E, portanto, esse lugar é o retorno ao meu eu verdadeiro É o lugar onde eu posso ter a chance de me libertar dos ditames da minha autoimagem idealizada E, portanto, eu posso ter um novo acesso Eu posso ter um acesso a uma bem-aventurança que sempre foi minha de direito Algo nato que eu tenho E eu posso agora, com essa nova abordagem Eu posso ir para um lugar diferente E esse lugar é um lugar que me propõe A partir desse processo, me propõe a mudanças Então é como se eu me elegesse agora A mudanças nas minhas reações na vida É como se eu mudasse a minha postura pela vida E eu preciso entrar em contato com essas possibilidades Que podem acontecer em vários níveis Por exemplo, podem acontecer essas mudanças em relação a mim mesmo Ou seja, a minha postura perante a vida Ao meu processo na vida Mas também pode acontecer essa mudança e essas reações À própria vida Aos conceitos que eu tenho sobre a vida A forma pela qual eu vejo a vida Também pode acontecer em relação aos incidentes que a minha vida me oferece As dificuldades Os acertos que eu recebo E, portanto, eu posso começar a olhar para isso Não só do lado da dificuldade Mas também do lado do merecimento Do lado da causa e efeito E, portanto, na minha relação com os outros Eu também vou me beneficiar Porque eu vou começar a perceber De que aquelas pessoas também agem Como eu vinha agindo E, portanto, esse processo agora Ele é um processo mais abrangente Ele é um processo que me mostra um caminho De aproximação com uma parte de mim Mais verdadeira E que, portanto, me leva a um lugar Onde eu tenho uma visão melhor sobre a vida Uma visão onde eu consigo perceber Dentro de mim E perceber fora de mim E eu vou, então, quebrando essa dualidade De eu contra a vida Eu contra os outros Eu contra os incidentes que a vida me oferece E, portanto, eu vou me sentindo cada vez mais seguro E em paz Num caminho de bem-aventurança Então era isso que eu queria mostrar para vocês Nesse tópico número 7 É claro, nós vamos continuar fazendo estudos Nesse capítulo 8 Do livro Não temas o mal Mas, por aqui, é esse momento De nós pararmos esse estudo agora E aí